Música Rebolou Balança o ombro E um, dois, três, quatro Quer puxar? Balança o que não me faz falta Puxa aí Frente Lateral Do lugar E um, dois, três, quatro Ponta Ponta Lateral Balança Um Bas Eu sei que tu bem me conheces Mas minhas intenções não foram suficientes Eu sei que tu bem me conheces Mas minhas intenções não foram suficientes Já que te vas aqui de uma vez E um, dois, três, quatro Frente e trás Junta A, dois, junta A base Base O coração mata a razão E minha situação É um exemplo Que o amor é uma ilusão Tum, 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 tum E aparentemente eu te encontro Eu me goza essa concentrada Recuerdo que se quedam plasmados aqui em mim No lugar Eu sei que tu bem me conheces Pisa, pisa, pisa Ponta Pisa, pisa Pisa, pisa Ponta Pisa, pisa Pisa Ponta Balança Abre, junta Abre, junta Abre, junta E base Lateral Opa Enrosca tudo aqui no cabelo Frente e trás Agora, ó Quadrado Abre Junta Abre Junta Abre 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 Junta Abre Junta Junta Abre Junta Abre Junta Abre Junta Lado Lateral Gira Esquerda Direita Ex Boa E Moço Um, um, um É só a frente Vai, volta Vai Vai E volta E volta Vai E volta E aqui Vai E volta 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 Não tá nem pra brincar com esse fio aqui O cabelo, tudo em rosca Mas é isso aí, esse é o nosso aquecimento E agora a gente vem pro passo da aula Bora lá E se muere de amor Pero o trago e não ver te matam No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém mori de amor Mas cachaça e saudade mata Se muero de amor Mas te invito Dímelo, Jense É nóis Tu supiste Jense Daí se vai mais uma noite que eu tô virando Por que você foi embora? No vacio desse apartamento Já tô quase virando Me pachuches espero Empilando garrafas Passa o tempo Mais você não passa Como algo pra cambiar meu coração A tristeza decora Nuestra casa Eu sei que ninguém se muere de amor Mas o trago e não ver te matam No estado decadente que eu tô A tristeza decora Essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata 7, 8 Base lateral 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Agora a gente vai pra parte técnica Bora lá Eu vou fazer de costas E o roux de frente E a gente inverte Depois juntos 7 Então nós vamos começar Com a base lateral Esquerda Meninos Direita 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 E paramos Agora nós vamos fazer do frente e trás Então meninos Esquerda Esquerda para frente Quem é conduzida Ou meninas Direita para trás 7, 8 E pisa 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 Ponta Aqui a gente já vai preparar o nosso tronco pra cá Porque a gente vai sair pra um giro pra nossa esquerda Mas o giro indo à frente E os meninos Ou quem conduz Ou quem conduz Volta a caminhada com a direita para trás 7, 8 E 5 6, 7, 8 Agora Para os condutores Nós vamos fazer um giro por trás Então ó Eu vou girar Jogando o ombro Direito para trás Então eu faço 1 2 3 Ponta Para nós meninas Base lateral 1 2 3 Ponta E aí voltamos 5, 6, 7 Fazendo base 7, 8 5, 6 7, 8 E aí vai ter mais uma base Pra finalizar Pra voltar pro abraço Com o braço direito Esquerdo Das meninas Eu vou ensinar melhor Quando tiver a 2 Mas ele vai acontecer isso Tô com o braço Na cintura do par E vai acontecer 1 1 2 3 4 E fica abraçado 8 7 8 E base 1 2 3 4 5 6 Vou pra trás 1 1 2 Preparei 5 6 7 8 Giro Cavalheiro Por trás 5 6 7 8 Braço das meninas 5 5 6 7 8 Então ó Nós vamos fazer Base lateral 7 8 Base lateral 5 6 7 8 Frente e trás 7 8 1 2 Prepara 4 Daqui ó Nós vamos fazer uma preparaçãozinha Então a mesma preparação lá Do braço direito Ó Torcidinha E aí eu vou trazer agora o braço esquerdo Só que agora eu tenho que trazer ó Fazendo a base Caminhada pra trás Então ó De novo E 1 2 Preparei Giro a dama E parou Agora ó Vou fazer o giro por baixo E aí No giro Nós vamos fazer uma troca De braço Tá Então ó Daqui Eu trago o braço esquerdo pra baixo Ó Braço esquerdo pra baixo Vou girar E aí ó Vou pegar minha mão direita O braço Dela esquerdo O braço direito Perdão E aí termino o giro Parei E aí na volta Eu vou encaixar ó Braço direito lá atrás E paramos Novamente Só essa parte Então tô aqui Faço 1 2 3 4 Enganchou no meu pescoço Agora ó Essa mão aqui Que nós estávamos aqui atrás Vai entrar aqui ó Dentro Então E 1 2 Leva lá em cima Traz Para O abraço Outro ângulo 7 8 E base lateral Foi atrás Preparou o giro E girou Faz o giro dele Faz o abraço Arruma o braço E uma musiquinha 7 8 1 2 3 4 5 6 E vá A frente 1 Prepare Girou E giro 1 2 3 4 Engancha E braço Braço Foi pra cima Trouxe pra você Bom 7 8 E 1 2 3 4 5 6 E foi E 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3 4 5 6 7 8 É isso aí Mais uma aulinha Bora estudar Isso aí Estamos disponíveis Beijos